Olá, na edição desta quinta-feira do TVA Esportes, você vai conferir, domingo vai ter confronto de gigantes pelas semifinais do cauchão de futebol americano. Quem vencer vai disputar o título no final do próximo mês. Começa hoje mais uma edição do tradicional festival de balonismo em Torres. E mais o estadual de ciclismo de estrada e o sul-americano de remo. Bom dia, muito bem. E vem aí um domingo de muitos tackles e touchdowns nas semifinais do cauchão de futebol americano. Os duelos vão acontecer em Santa Maria, no centro do estado e em Baíba, na região metropolitana da capital. Quem vencer garante vaga na grande decisão de 28 de maio. Em Santa Maria, o visitante Erechim Coroados terá pela frente uma missão quase impossível. Parar o poderoso exército dos Santa Maria Soldiers. Os soldados são atuais campeões e têm dominado a bola oval aqui no estado. São sete títulos até o momento. Na fase de classificação, o time liderado pelo quarterback Douglas Rodrigues terminou no primeiro lugar do grupo A com duas vitórias esmagadoras nas duas vezes em que foi para o campo. 49 a 7 na visita ao Canoas e 74 a 0 em casa contra o Gravataí Spartans. Já a equipe de Erechim foi a segunda colocada na chave B. A vaga na semifinal veio após um duro triunfo sobre o Carlos Barbosa Chimangos por 13 a 7 na Serra Gaúcha. O embate no estádio dos Eucaliptos, casa do Rio Grandense Futebol Clube, vai começar às duas e meia da tarde. Na outra semifinal, o Porto Alegre Pumpkins pega o Canoas Bulls, num clássico da região metropolitana. Pioneiros da modalidade no estado, os abóboras sonham com o quinto título estadual. Em 2022, foram vice-campeões, derrota para o Santa Maria Soldiers na prorrogação. Na fase regular deste ano, os Pumpkins dominaram o Grupo B. Conquistaram dois resultados tranquilos, 34 a 6 no duelo caseiro com o Carlos Barbosa Chimangos e 35 a 3 na visita ao Erechim Coroados. Já os Touros Vermelhos ficaram na segunda posição da chave A. O carimbo no passaporte para a semifinal foi conseguido após uma boa vitória na casa do Gravataí Spartans. Opa, nós tivemos aí um pequeno probleminha com a matéria do futebol americano, né? Que vai ocorrer então aí as semifinais no final de semana entre quem vai para a final, né? No dia 28 de maio. Bom, mas a gente vai falar agora sobre balonismo. Porque aqui no TVE Esportes a gente recebe Sotério Júnior, secretário de Turismo, que vai falar com a gente sobre a edição número 33 do Festival de Balonismo. Festival que se inicia hoje em Torres, com muitas atrações culturais, tem muita atração, tem muito esporte e tem muita novidade, não é mesmo, secretário? Muito obrigado pela gentileza de nos atender aqui na TVE. Bom dia. Capaz, eu que agradeço o espaço, a oportunidade, desejo um ótimo dia a todos aí também. E tem muito esporte aqui no nosso festival de balonismo. Não é à toa que os nossos esportistas, os nossos balonistas aí estarão competindo durante esses cinco dias de eventos. Muitas provas acontecerão aqui e aí a gente vai ter pedal, a gente vai ter motocross. Então, o esporte aqui é o que não falta. Maravilha. Bom, primeiramente até sobre a questão do balonismo, né? O 33º Festival. Quantos atletas, inúmeros assim, número de atletas previsto para a competição, balões que estarão no ar, né? Quantas etapas e provas, são cinco dias, né? Do festival, né? Como é que o pessoal vai poder acompanhar os balões, vamos dizer assim, a subida dos balões? Conta um pouquinho pra gente justamente desse, do festival, do esporte, do balonismo. Então, vamos lá. O festival de balonismo acontece com voos acontecendo pela manhã, então em torno de sete horas da manhã, e voos acontecendo à tarde, em torno de quatro, quatro e meia, né? Dezesseis, dezesseis e trinta. Todos os voos da manhã serão somatórios, né? Então, as provas irão somando aí pra que aconteça lá no final, no último dia, lá na segunda-feira, a contabilização dos voos, né? Da pontuação, onde aí a gente vai ter o campeão do festival. E todos os voos da tarde serão voos caça-raposa, que é uma prova muito tradicional nossa aqui, que ela é um balão, quinze minutos antes, voa do terreno, então ele lê cola do terreno quinze minutos antes, e os demais balões precisam pousar perto ou, então, no mesmo local que o balão raposa saiu. Então, as provas de manhã, todas elas com uma pontuação, né? Valendo uma pontuação. E as provas da tarde, toda caça-raposa com premiação por prova. Então, os pilotos aí estarão concorrendo aí a cesto de balão, a ventoim, né? Há um material deles ali, cada prova, né? Cada dia, essa prova da tarde aí, então, terá. Isso é muito legal a gente falar também, né? Que eles se empolgam muito, né? Porque é uma competição e aí cada vez o nível, né? Assim como a gente tem o VAR lá agora, já no futebol, a gente tem muita coisa já também de tecnologia, né? De GPS, de medições de vento também, sobre as camadas de vento. Então, eles estarão altamente equipados também pela segurança, mas aí para conseguir ser mais preciso, né? Nos alvos e tudo mais. Legal, maravilha. Bom, além do balonismo, né? Tu falaste que vai ter outras atrações, novidades esportivas, de outros esportes, outras modalidades que estarão acontecendo no 33º Festival. O que o pessoal vai poder conferir? Isso aí, o pessoal vai poder conferir no domingo, né? Sábado a gente tem o treino, né? Do pessoal do motocross e domingo acontece uma etapa da Copa Balonismo de Motocross, um campeonato oriundo do Festival de Balonismo também de motocross. E aí é só chegar no nosso parque, que bem no final do nosso parque lá, tem a pista de motocross já esperando os atletas lá para também ter essa modalidade. E no domingo também a gente vai ter um pedal, né? Um pedal em parceria com a Matric aqui, que vai fazer... Então já estamos com 1.300 bicicletas que irão sair do parque da Guarita, passar aqui na frente do parque de Balonismo e vão até o município vizinho de Dom Pedro de Alcântara. Já temos 1.300 bicicletas nesse pedal bacana, maravilhoso, farão também um passeio na cidade e aí vão ao município vizinho também. Então esporte é o que a gente quer mesmo, esporte é o que vai ter durante todo esse final de semana aqui. Legal, maravilha. Bom, além, claro, dessas atrações, tem as atrações culturais, tem as atrações artísticas, tem uma programação entre elas que é o Night Glow, né? Que acontece a partir de amanhã, 28, 29 e 30 de abril. Que outras atividades, outras novidades que estão sendo previstas aí para esse 33º Festival, secretário? Então, a novidade maior que desde 2017 a gente não tinha conseguido, né? Que foi a Esquadrilha da Fumaça. Então a gente vai ter Esquadrilha da Fumaça, sexta-feira, então amanhã, 15 horas, dia 28, 15 horas, aqui no parque teremos os sete aviões da Força Aérea Brasileira fazendo a sua apresentação aqui para nós. E aí a gente tem atrações a nível nacional também, né? Que são os shows a nível nacional, como Aline Barros, hoje inicia com Aline Barros, a gente vai ter Atitude 67 e Chimahuts amanhã, sábado com Luísa Sonza, domingo Alexandre Pires e na segunda-feira César Menotti e Fabiano. Bacana. Bom, é importante se alentar, né? A questão das condições climáticas, né? Isso é importante, né? Para... elas têm que estar perfeitas, vamos dizer assim, né? Adequadas. É isso aí, a gente... Isso, adequadas e a gente tem uma equipe técnica que organiza isso, né? Então hoje a Federação Gaúcha de Balonismo, que está organizando para a gente essa equipe técnica, né? Então ele organiza tudo isso. Quem tem o mando de campo para a decolagem e não do balão é o pessoal da FGB, são eles que vão dizer, ó, o vento está favorável por questão de segurança, vai ter, ou então, ó, vento desfavorável, tempo desfavorável, não vai ter. Então a gente aqui, enquanto organização, fica com o coração na mão, né? Esperando aí que a gente chama de briefing, que é quando a gente reúne todos, quando a gente reúne todos os pilotos e aí a gente conversa. Olha todas as questões de tecnologia aí que vão nos ajudar a ver o tempo, medição de vento, e também aí anuncia aí para os pilotos e também para o público presente se a gente consegue ter os voos ou se aí o voo foi adiado para o outro dia. Tem vezes que a gente tenta uns 20 minutos a mais para tentar ver se algo vai mudar, mas a gente preza muito pela segurança. Isso é importante falar também, né? Porque aí a gente está falando de 69 balões, né? Serão 69 pilotos voando no céu de todos. Colocar 70 balões, né? 69 balões no céu, a gente precisa de condições climáticas muito adequadas por conta também da segurança. O público em geral, rapidamente, secretário, pode conferir por meio do site da Prefeitura, as informações, as atrações, por ali nas redes também da Prefeitura. Tudo lá a gente... A gente está com o site do Festival de Balonismo, então só bota lá, Festival de Balonismo Torres, você já vai achar o nosso site específico do festival. Instagram da Prefeitura de Torres, Instagram do Festival de Balonismo de Torres, tudo isso você vai conseguir encontrar, como entra, quanto pá, tudo, tudo, tudo vai estar aí nas nossas redes sociais, já está aí também no site da Prefeitura. Legal, maravilha. Sotério Júnior, secretário de Turismo de Torres, muito obrigado, um ótimo festival, um ótimo evento, bons dias aí de balonismo. Grande abraço, valeu. Muito obrigado, obrigado pelo espaço, até mais. Valeu, tchau, tchau. Bom, e o Grêmio anunciou oficialmente a continuidade do Projeto Futuro Suave do Gramado Altatame. A iniciativa começou no ano passado e oferece aulas gratuitas de jiu-jitsu para cerca de 100 crianças. A cerimônia de lançamento ocorreu no hall da Tribuna de Honra do Conselho Deliberativo do Clube, local onde as aulas são ministradas. O evento contou com a presença de diversas autoridades, como o secretário estadual de Esporte e Lazer, da Lei de Deus. O projeto social acolhe crianças entre 17 e 15 anos que vivem em situação de vulnerabilidade social no entorno do Estádio da Arena, na Comunidade Tri. As atividades acontecem nas terças e nas quintas, em horário inverso ao turno escolar dos alunos. Rebadores gaúchos são destaque no sul-americano sub-23 disputado em Concepción, no Chile. Eles conquistaram cinco medalhas, sendo uma de ouro e quatro de prata. O ouro veio com o pelotense Pedro Tuttenhagen. Ele venceu na categoria Single Skiff Peso Leve. O atleta completou a prova em 7 minutos e 10 segundos, quatro segundos na frente do atleta argentino e nove de vantagem para o chileno, que completaram o pódio. Pedro ainda conquistou uma medalha de prata no Single Skiff Pesado, uma categoria acima da que costuma competir. No Four Skiff Pesado, o pelotense terminou em quinto. O remador iniciou a carreira em 2015 no projeto Remar para o Futuro de Pelotas. Hoje, Pedro está sem clube, representando somente a seleção brasileira. Os atletas unionistas Daniel Lima, de 22 anos, e Facundo Mesquita, de 20, conquistaram a medalha de prata na prova de 2 centimoneiro. A dupla agora se prepara para o Campeonato Brasileiro de Barcos Curtos e Longos, que será em junho e também para o Mundial Sub-23 em julho, na Bulgária. No feminino, Ellen Belloni, atual atleta do Remar para o Futuro, conquistou duas medalhas de prata. Ao lado de Shine, terminou em segundo na prova Four Skiff. Prata também no Single Skiff Livre. Santa Rosa recebe, no final de semana, os principais ciclistas de estrada do Estado para uma das mais tradicionais provas da categoria. A Federação Gaúcha de Ciclismo promove no sábado e no domingo a Clássica da Soja. Válida pela quarta etapa do Campeonato Gaúcho de Estrada, a terceira edição da prova começa no sábado na Avenida América, no centro da cidade, com a etapa de contrarrelógio individual. A segunda parte da competição, no domingo, é a prova de estrada, com largada e chegada no Parque de Exposições Leandro Alfredo Carlson. Os competidores devem percorrer 80 quilômetros, passando pelas cidades vizinhas de Tuparendi e Porto Mauá. Vamos ficando por aqui. TV Esportes volta amanhã, ao meio-dia. Até lá. Tchau. 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 Tchau.